Bem-vindos ao Twitter Game Aqui é o primeiro vídeo que vai continuar a jogar Tino Sports 30 Nas ultimas missões eu fiz aquelas duas front Que tavam... Que tinha aparecido que não tinha feito ainda Agora vou começar a fazer as missões Aqui Vamos ver Aqui tem mais o que Cinco chaves Essa daqui que é Não opcional E essa desdlc Eu vou fazer a desdlc primeiro Vamos ver o que foi Vamos lá Pronto Vamos lá Pronto Vamos lá Pronto 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 O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?